Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Oh graça e paz, em Cristo Jesus vitória sempre Emonar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom e Deus é fiel Meus amados, minhas amadas, esse é o devocional para quarta-feira Dia 29 de junho de 2022, estamos chegando ao final de mais um mês O mês de julho será o mês das grandezas de Deus Eu vou subir um monte para buscar a grandeza de Deus Para a minha vida, para a tua vida Se você tem um monte aí perto da tua casa Vai lá, vai orar, vai buscar a presença, o poder de Deus Porque nós vamos orar em todo o tempo E em todo o tempo vamos orar Orar em todo o tempo Vai ser um propósito muito forte Inclusive eu quero chamar a atenção dos irmãos que nos acompanham aqui pela internet Pelo Facebook e Youtube Às vezes a pessoa está doente, não pode ir na igreja Há uma dificuldade, então esse domingo Aqui às 8 horas da manhã, horário de Austin, Texas 10 da manhã, horário do Brasil Eu vou estar celebrando aqui a ceia do Senhor no nosso canal Você prepara aí na tua casa o pão e o suco de uva O pão e o suco de uva que representam o sangue e o corpo de Jesus Para a gente poder entrar em comunhão Participando da ceia do Senhor Esse domingo vou estar ministrando a palavra A grandeza de Deus As grandezas de Deus Amém Vamos ao democional de hoje Hoje então dia 29 de junho de 2022 Quarta-feira Você pega aí nas suas mãos a Bíblia E abra no livro dos Salmos Perdão, perdão Provérbios 1, 5 Provérbios 1, 5 O devocional de hoje é No temor do Senhor No temor do Senhor Que é o que está faltando muito Até mesmo Principalmente Dentro das igrejas Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso Tem mais falta de temor Dentro das igrejas Do que fora das igrejas Mas é a verdade Com toda essa heresia aí Que a gente tem visto Falsos profetas Pessoal Mercadejando a palavra de Deus Mercenário Rebeldia Pecado Falta de temor Acabou o temor Então aqui Provérbios 1, 5 Diz Para o sábio Ouvir e crescer Em sabedoria E o instruído Adquirir sábios Conselhos Para entender Provérbios E sua Interpretação Como também As palavras dos sábios E suas adivinhações Então ele Ele fala Que No versículo 7 O temor Do Senhor Olha só É o princípio Da sabedoria Outras bíblias diz O princípio Da ciência É o temor Ao Senhor Então meu irmão Aqui no livro de provérbios Essa expressão Aparece várias Vezes É E o tema se repete Ao longo do livro Como chave Porque o livro de provérbios Significa sabedoria Salomão foi instruído Por Deus Para escrever A respeito Da sabedoria De Deus E ele fala Que Para você ter sabedoria Para começar A ter O princípio É o começo Você tem que ter Temor Ao Senhor Muita gente Está temendo o homem Porque Esses falsos profetas Eles usam de ameaças Por exemplo Dentro das igrejas Para fazer a pessoa Obedecer Não a Deus Mas a eles A igreja Quando você está Obedecendo Pela força Ou ameaça Você não está Obedecendo a Deus Você está temendo O homem Ou a igreja O temor O temor De Deus Ele Ele é baseado Ele é formado No amor E no respeito Porque Amando Por amor A Deus Eu vou E obedeço Ali A A ordem De Deus É tipo assim Por exemplo Quando nós Éramos pequenos Você obedecia O seu pai E sua mãe Às vezes Era por medo Você era castigado Mas a maioria Das vezes É porque você Amava o seu pai E sua mãe E você sabia Que o teu pai E tua mãe Do jeito deles Eles queriam O melhor Para você Depois você cresceu E você viu Que eles tinham razão Em muitas coisas E você foi ensinar A mesma coisa Para os teus filhos Por amor O temor Vem do respeito O temor Vem do amor Então Lê de novo aí O temor do Senhor É o princípio Da ciência Ou da sabedoria E os loucos Desprezam A sabedoria E A instrução Então aqui O rei Salomão Chama De louco Nécio Aqueles que Desprezam A sabedoria E o temor A Deus também E é isso Que está acontecendo Muita gente Perdendo Temor Fazendo um montão De coisa errada E os resultados São esses Que nós estamos Vendo Um mundo Cheio de problema Um mundo Cheio de violência Um mundo Cheio de maldade Ora comigo assim Senhor Jesus Meu Deus Eu sei que o Senhor É rico Em sabedoria Eu venho Eu venho diante Da tua presença Pedir Esse temor Que venha No meu coração Por meio Do Espírito Santo Temor Ao Senhor Ao Senhor Para que eu possa Crescer Ter fé Caminhar Na minha salvação Tira de mim Tudo que não Te agrada Tira Tira o orgulho Tira o orgulho A vaidade A prepotência Eu quero andar No temor Do Senhor Diga assim O Senhor Cura O Senhor Liberta E salva E abençoado Sejam todos Em o nome De Jesus Amém Senhor Nosso Deus Nosso Pai Eu entro Na tua presença Nessa manhã De quarta-feira Debaixo Da unção Do Espírito De Deus Eu te invoco Usando o nome Precioso Poderoso Do Senhor Jesus Cristo Esse nome Tem poder Para curar Para libertar Para abençoar Eu venho Nessa manhã Meu Deus Pedindo que sejam Destruídos Em nome de Jesus Todo mal Todo sofrimento Toda dor Meu Pai Eu venho Clamando Por aqueles Que estão Aflitos Necessitados Caídos Desanimados Eu venho Orando Meu Deus Por essa mãe Que chora Pelos seus filhos Meu Pai Por esse casal Que não quer perder O casamento A família Eu venho Orando Para aquele Que perdeu O trabalho Precisa sustentar Sua família Eu venho Orando Meu Deus Para que se Restaure A fé O ânimo Em nome de Jesus Nós expulsamos Nós expulsamos Agora todo mal Nós expulsamos Todo sofrimento Toda dor Toda tristeza E declaramos E decretamos Em nome de Jesus A vitória Pai 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 querido Pai amado Mençoe Essas vidas Meu Deus Venha nos dar A tua proteção Protege as crianças As crianças Inocentes Que são anjos Do Senhor Protege eles Do abuso De gente Sem vergonha De gente Que não tem vergonha Na cara E que fica tocando Nas crianças Meu Deus Faz isso Meu Pai Vem fazer Justiça A nossa justiça Vem do Senhor Que fez o céu E fez a terra O nosso Deus É a nossa rocha É o nosso alimento O nosso sustento Abençoa esse dia O que resta Desse dia De quarta-feira Essa semana Sejamos guardados Protegidos Livrados De todo o mal E abençoados Portas estão Sendo abertas Meu irmão Para você Recebe essa vitória Deus está abrindo portas Deus está trazendo vitórias Não se preocupa Não fica desanimado Não fica desanimada Com o problema não Confia no Senhor Confia em Deus Ele te abençoa Nessa noite Glória a Deus Unge a tua cabeça As tuas mãos E os teus pés Com o óleo da unção Recebe a tua vitória Meus amados Você que mora aqui Em Austin Texas Se você quer ter Uma célula Na sua casa Entre em contato Comigo aqui Pelo WhatsApp Domingo Oito da manhã Oito da manhã Aqui horário de Texas Dez da manhã No Brasil Nós vamos ter A santa ceia A ceia do Senhor Nós estamos orando Todo tempo Todo tempo orando E eu vou pregar Sobre as grandezas De Deus Manda essa mensagem De oração Para Deus E você pode ouvir Depois de novo Para que Deus Possa falar Ainda mais forte Do teu coração Graça e paz Em Cristo Jesus A santa ceia A santa ceia